A gasolina no Brasil tem ficado mais barata. O preço médio do combustível para o consumidor atingiu a menor marca das últimas 10 semanas. Para o gerente de marketing da Petrobras, a redução pode estar ligada à nova política de preços da empresa, anunciada no ano passado. Os dois últimos reajustes da Petrobras foram no sentido da redução do preço, tanto da gasolina quanto do diesel. Então, seria natural que também o consumidor já comece a perceber essa redução de preço na bomba. Em fevereiro, o preço do diesel nas refinarias caiu em 4,8% e o da gasolina em 5,4%. Mas isso não significa que o consumidor sinta a mudança no bolso na mesma proporção. É que no caminho das refinarias até as bombas, o preço dos combustíveis tem algumas influências. O preço de venda da Petrobras, que nós informamos quando fazemos reajuste de preço, são os preços sem tributos. Quando nós fazemos a venda para as companhias distribuidoras, há a incidência dos tributos, que é o Piscofins, a CID e o ICMS. Além disso, as distribuidoras, quando vão vender os seus produtos para os pós de gasolina, elas precisam de comprar o etanol dos produtores de etanol ou o biodiesel dos produtores de biodiesel. O produto no posto, a gasolina, contém 27% de etanol e o diesel contém 28% de biodiesel. Então, o preço do etanol e do biodiesel é o preço de mercado, ele varia conforme a sua lógica de preço de mercado. Na última semana de fevereiro, o preço médio da gasolina para o consumidor foi de aproximadamente R$ 3,74, a menor registrada desde o dia 17 de dezembro, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Pernambuco foi o estado com o menor preço médio da gasolina, seguido por Maranhão e São Paulo. Aqui no Distrito Federal, o preço do litro da gasolina está bem abaixo da média nacional, sai a R$ 3,68. Para facilitar ainda mais para o consumidor, tem posto oferecendo preço diferenciado de acordo com o tipo de pagamento. É o caso desse aqui. Quando o pagamento é feito em dinheiro, o valor do litro da gasolina sai a R$ 3,42. Se for no cartão de débito, sobe para R$ 3,52. Já no cartão de crédito, vai a R$ 3,65. O consumidor já sente a diferença no bolso. Eu abasteci o carro já dessa semana, da última semana para cá, em quatro postos e os quatro postos com preço diferente. Já abasteci de R$ 3,49 e estou pegando esse posto aqui hoje, que vim na surpresa, R$ 3,42. Já percebemos uma queda de preço, já tem umas duas semanas que eu venho sentido. Ainda mais que temos empresa e a gente abastece todos os dias, então tem contribuído muito para a questão do orçamento mesmo. E aí